Olá, muito bem-vindo a mais uma aula da disciplina CR-600B, Introdução à Ciência da Computação. Nesta aula, nós vamos fazer uma introdução à nossa disciplina. Nós vamos discutir quais são os objetivos da disciplina, o que a gente espera que você aprenda, quais as unidades de aprendizagem, como você será avaliado e muito mais. Mas a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse é o seguinte, por que é que você está aqui? Para e pensa aí uns 30 segundinhos, você está aqui porque você tem curiosidade sobre ciência da computação? Ou porque você já tem um objetivo mais concreto, tipo, eu quero ser um programador web, eu quero ser um desenvolvedor de aplicativos, ou até um objetivo financeiro, eu quero estudar ciência da computação para mudar de vida. Qual é o seu objetivo de estar aqui? A primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro com vocês é o seguinte, independentemente do objetivo que te trouxe para cá, se você está aqui, você vai aprender a projetar e implementar soluções para resolver problemas. O cientista da computação trabalha com isso, ele utiliza ferramentas computacionais para projetar e implementar soluções para problemas. Mas que tipo de problemas? Qualquer tipo de problema, em qualquer área do conhecimento humano. Esse tipo de coisa causa um impacto gigante na sociedade. Hoje em dia você não deve nem conseguir pensar em nada que não tenha a influência ou a utilização de um computador ou de alguma ferramenta computacional. Então, o cientista da computação trabalha criando soluções computacionais para problemas do dia a dia, problemas de artes, problemas de ciências sociais, problemas do que a gente chama de STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. O cientista da computação trabalha em várias áreas do conhecimento humano. E se você está aqui, com certeza você vai acabar aprendendo, se você não gosta, a apreciar a beleza do raciocínio lógico, matemática e de ideias da computação. Porque no final de tudo, é esse tipo de coisa que nos permite resolver e projetar soluções para problemas. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar logo claro no início é que computação não é sobre computadores. Computação não é sobre programação. Esta disciplina vai deixar isso muito claro para vocês. Computação não é programar. Ser um cientista da computação não é ser um programador. O cientista da computação resolve problemas através de programação, mas não é o foco principal da ciência da computação. O foco principal da ciência da computação é resolver problemas importantes para nós. Imagina aqui, olha esse desenho. Eu tenho aqui uma pessoa, estou tentando representar aqui uma pessoa que tem um problema gigantesco. Ela está tentando achar uma solução para esse problema. Tem diversas alternativas de caminho. Ela pode vir por esse caminho vermelho aqui. Ou ela pode tentar seguir esse caminho amarelo aqui. Ela está perdida, não está sabendo bem achar a solução para o problema dela. Nós, como cientistas da computação, temos que ajudar essa pessoa. A gente vai tentar analisar o problema e chegar a uma solução computacional para esse problema. Para fazer isso, essa disciplina se propõe a ter uma visão bem abrangente sobre a ciência da computação. Nós vamos nos focar basicamente nesses quatro tópicos aqui. Nós vamos falar bastante sobre os fundamentos da computação. Vamos falar bastante sobre os fundamentos da programação. E aqui você vai entender a diferença. O que é computação e programação? Você vai entender por que elas são coisas diferentes, mas intimamente relacionadas. Nós vamos passar para vocês uma visão geral atual da ciência da computação. e um pouco sobre a visão futura. Olha, onde a disciplina de ciência da computação vai? Ela está se encaminhando para onde? Estes aqui são os grandes focos da nossa disciplina. Você vai aprender a resolver problemas estudando os fundamentos da computação, da programação. Alguns tópicos que nós vamos abordar aqui na disciplina, dentre outros, são pensamento computacional, que é como o cientista da computação pensa, abstração, algoritmos e recursão, estrutura de dados, funções, bancos de dados, programação em C, Python, web, principalmente web, aqui nós estamos falando de programação em Java, script, complexidade de algoritmos, e muitos outros tópicos. Essa é a visão geral da nossa disciplina. Você vai aprender a projetar e implementar soluções para problemas. Para isso, você tem que ter esta base desses quatro grandes tópicos aqui, os fundamentos da computação, os fundamentos da programação e juntar esse conhecimento para desenvolver uma solução para um problema. Esses tópicos todos aqui estão aqui dentro. Bom pessoal, olha só, é muita coisa. Eu sei que é muita coisa e na realidade eu vou tentar explicar de uma maneira, com uma analogia, o que é essa muita coisa. Essa imagem, ela não existe. Essa imagem foi criada por uma inteligência artificial. Eu solicitei a um programa de inteligência artificial para criar uma imagem de um arquipélago. Por quê? Porque eu precisava de uma analogia para tentar mostrar para vocês o que nós vamos fazer nessa disciplina. Então, a inteligência artificial criou várias imagens de arquipélagos. Eu gostei desta daqui e eu mesmo fiz algumas modificações na imagem que a inteligência artificial criou. Se vocês repararem aqui, tem várias ilhas que são iguaizinhas. Olha só, essa ilha aqui é igualzinha a essa ilha aqui. Eu fiz uma cópia da ilha. Olha só aqui, essa ilha aqui é igualzinha a essa ilha aqui, que é igualzinha a essa ilha aqui. Então, na realidade, a partir da imagem que foi criada, eu repliquei algumas ilhas ali para demonstrar as áreas da ciência da computação. A nossa disciplina vai ser uma viagem por diversos tópicos da computação. Por que eu fiz essa imagem de um arquipélago? Imagina assim, a gente está aqui num barquinho. Vou pegar uma cor destacada aqui, vou pegar vermelho. Olha só, nós estamos aqui num barquinho. Nós vamos viajar por diversas áreas da ciência da computação. A nossa primeira parada vai ser numa grande ilha, nessa grande ilha aqui, que é a ilha dos fundamentos da computação. Nesta ilha, nós vamos parar aqui e vamos passear bastante por essa ilha aqui de fundamentos da computação. A gente vai explorar bastante essa ilha para que você tenha os alicerces da computação. Se você não entender o que é computação, o que é ciência da computação, você não vai ter uma base sólida para você aprender os outros conteúdos. Depois que a gente explorar bastante essa ilha aqui de fundamentos da computação, nosso barquinho vai visitar uma outra ilha, a ilha dos fundamentos da programação. E aqui eu espero que você já comece a ver a diferença entre computação e programação. Nesta ilha aqui de fundamentos da programação, nós também vamos explorar essa ilha aqui com profundidade. A gente vai saber todos os fundamentos da programação, os construtos da programação, quais são as cláusulas, as sentenças, vamos estudar algumas linguagens e por aí vai. Também é um conhecimento bem profundo. Repara que nesse arquipélago, as ilhas que representam os fundamentos são as maiores ilhas, porque é aqui onde está a base do seu conhecimento. Então a gente vai ficar com profundidade de assuntos em computação e programação. Depois disso, nós vamos visitar outras áreas da computação. Nós vamos visitar aqui uma ilha de algoritmos, vamos entender o que é um algoritmo, vamos ver quais são alguns algoritmos famosos para a resolução de alguns problemas computacionais, como por exemplo, a ordenação, busca. Nós vamos visitar aqui uma ilha que fala sobre Linux, uma ilha que fala sobre programação web, uma ilha somente sobre linguagem C, uma ilha sobre tratamento de arrays, uma ilha especial sobre estrutura de dados, uma grande ilha aqui, uma maiorzinha também sobre pensamento computacional. Na realidade, essa ilha de pensamento computacional, a gente vai visitar junto quando a gente for trabalhar com fundamentos da computação. Nós vamos trabalhar com memória, nós vamos estudar sobre ponteiros, sobre processo de compilação, sobre linguagem SQL, sobre JavaScript e mais um monte de coisas. Essa imagem, eu acho que ela representa bem a nossa disciplina. A gente vai fazer um passeio por diversas áreas da ciência da computação, diversos tópicos, diversos conteúdos da computação, focando nos fundamentos, por isso que elas são as maiores ilhas, e depois nós vamos fazer um passeio em todas as outras ilhas, em todos os outros conteúdos da ciência da computação. Em algumas dessas ilhas, a gente não vai entrar para explorar a ilha inteira, não. A gente vai mais ficar assim, ah, vou ficar mais aqui na praia, né, a programação internet, nós vamos ficar mais por aqui, a gente não vai chegar a explorar a ilha inteira. Nessa ilha aqui, ó, de complexidade de algoritmos, que está até distante, o nosso barquinho vai parar e ficar só por aqui, nós não vamos entrar na matéria mesmo de complexidade de algoritmos. Vocês vão entender o básico, para que depois, nas outras disciplinas do curso que vocês estão fazendo de ciência da computação, aí sim, vocês se aprofundem na matéria. Então, essa é a visão geral, nós vamos passear por diversos tópicos da ciência da computação, em alguns desses tópicos nós vamos explorar em profundidade, nós vamos visitar as ilhas aqui, em alguns outros tópicos a gente vai parar na praia, vocês vão entender a disciplina, entender a área, mas a gente não vai se aprofundar. É muita coisa? É, não vou nem... É muita coisa. Na realidade, uma imagem que ilustra bem a quantidade de matéria que vocês vão ter que estudar, é essa imagem aqui. Em 1991, alguns alunos do MIT, o Massachusetts Institute of Technology, criaram um REC, colocaram um hidrante como uma fonte de água. Isso porque um antigo ex-presidente lá do MIT falou o seguinte, olha só, Getting an... Aqui está errado, né? Getting an education from MIT is like taking a drink from a fire hose, ou seja, conseguir um grau, conseguir ser educado lá no MIT, é como beber de uma mangueira de incêndio. Por que essa analogia? Porque uma mangueira de incêndio fica jorrando aqui, conteúdo, 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 e você está pobre, e coitado aqui... Ah, não vou conseguir desenhar, né? Um bocão aberto aqui, ó... Tentando beber da mangueira de incêndio. Vai ser uma quantidade enorme de conteúdo. Você vai ter que beber desse conteúdo, e você vai ter que tentar aproveitar o máximo possível. Ok? É difícil, mas todo mundo consegue. Se você se dedicar, você vai conseguir. Para você conseguir, você tem que ter algumas características pessoais. Então, o que é necessário para que você consiga dominar aquele hidrante, aquela mangueira de incêndio, e realmente aprender o conteúdo? Em primeiro lugar, coragem. E se você está assistindo esse vídeo, esse passo você já deu. Você quer aprender sobre ciência da computação, você já acessou lá o site do CR600B, e está assistindo. Então, o primeiro passo você já deu. O segundo passo é você ter resiliência. Você vai passar por muitos problemas. Vocês vão ter problemas que vocês vão ter que entregar a um laboratório de programação, e vocês vão passar horas ali, e está dando errado, não está conseguindo fazer, o seu algoritmo não está dando a resposta, esperada, ou o cálculo que você tinha que fazer não está certo, você passa horas e mais horas e mais horas tentando, você fica com aquela frustração enorme de não estar conseguindo. Você, às vezes, chega a pensar em desistir. Você fala, não, isso não é para mim. Não, não, não. É sim, é para você. O que você precisa ter é resiliência. Todo mundo consegue. Basta você não desistir. Donto que vá. Não desista. Você não conseguiu a primeira vez? Vai, tenta de novo. Tenta a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Uma hora, você vai estar lá, vai dar um clique na sua cabeça e a resposta vai vir. Isso é até uma técnica que a gente vai ensinar para você depois. Se você está há muito tempo tentando resolver um determinado problema e não consegue, não adianta. Para, vai fazer outra coisa, vai passear na praia, ou vai fazer algum outro projeto, ou vai fazer alguma outra coisa. no seu inconsciente, no seu cérebro, está trabalhando para resolver aquele problema. Até que uma hora a resposta vem na sua cabeça. Então, você tem que ter resiliência. Você não pode desistir. Todo mundo consegue. E eu estou aqui, juntamente com a equipe do CR6100B, para fazer você aprender. É óbvio que você vai ter que estudar. E você vai ter que estudar muito. Não se aprende ciência da computação somente assistindo o vídeo. O vídeo é um grande canal de ensino. Eu estou aqui, eu gravo esses vídeos porque eu acredito que os vídeos são um excelente canal de ensino. Mas não basta. Se você quer aprender ciência da computação, além de assistir os vídeos, você vai ter que estudar. Ah, estudar o que? Bom, primeira coisa, você vai ter que fazer os diários de aprendizagem. Eu já falei sobre isso nos outros vídeos. Os diários de aprendizagem são questões discursivas para você se autoavaliar. Para você se autoavaliar. Você vai pegar o PDF, vai imprimir, vai responder. Olha só, não funciona se você olhar a pergunta e pensar na resposta. Aí você não está aprendendo. Vou até desenhar aqui, o diário de aprendizagem está aqui. Está aqui o diário de aprendizagem, está aqui pergunta 1, pá, 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 pergunta 2, pá, 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 pá. O que é que você tem que fazer? Você tem que imprimir o diário de aprendizagem e responder. Ah, o que é ciência da computação? Escreve. Tem uns espaços aqui para você escrever. Ciência da computação é pontinho, 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 porque essas são cenas dos próximos capítulos. Vocês vão ver. A gente vai estudar. Mas é fundamental que você faça os diários. Não funciona se você só pensar na resposta. Você tem que ter o trabalho de escrever. Quando você escreve, você está praticando duas coisas fundamentais que todo cientista da computação tem que praticar. Análise e síntese. Você está fazendo a análise do problema. O problema que você está aqui é uma pergunta discursiva. Tudo bem. O que é ciência da computação? Mas você tem que quebrar esse conhecimento. Você vai fazer a análise. E quando você escrever, você está fazendo a síntese do conhecimento. É fundamental que o diário de aprendizagem seja escrito. Eu falo isso com meus alunos presenciais. Alguns não fazem. E é invariável. Quem não faz aquilo por escrito sempre acaba tendo um aprendizado menor do que quem faz. Como é que eu sei disso? Porque eu sou professor, eu vejo as notas. Quem não faz os diários de aprendizagem por escrito acaba aprendendo menos. E isso é refletido nas notas dos alunos lá na universidade. Então, por favor, você vai ter que estudar muito. Você vai ter que fazer os diários de aprendizagem. Além disso, você vai ter que trabalhar em diversas tarefas de resolução de problemas. Essas tarefas de resolução de problema envolvem dois grandes componentes. O primeiro componente é pensar na solução. Você não vai colocar a mão no teclado. você não vai começar a programar. Se você for resolver um problema e colocar a mão no teclado primeiro, você já errou. Você não está pensando no problema. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando vai resolver um problema é pensar. Olha, como eu resolvo esse problema? Pega um lápis, pega um lápis, uma borracha, um caderno. Começa a rascunhar uma solução para aquele problema. Quando você conseguir pensar em uma solução, quando você achar uma proposta de solução, aí sim é a hora de você programar essa solução. Mas não adianta você pegar um problema para resolver sentar e começar a digitar código sem nem pensar no que você está fazendo. Além disso, daí, vocês vão ter que ler o material. qual o material que vocês vão ter que ler? Bom, vocês vão ter que ler esses mesmos slides aqui, onde a gente está, onde eu estou mostrando, onde eu estou escrevendo, e vocês vão ter que ler o material que está no site. Não é necessário nenhum livro adicional para essa disciplina. Lá no site do CR600B até tem alguma referência adicional se você quiser, mas ela não é obrigatória. Durante as aulas aqui, eu até cito alguns livros que você pode buscar como referência adicional, mas não é obrigatório. Outra coisa que você vai ter que fazer é sair da sua zona de conforto. Ah, eu não gosto de matemática. Tudo bem, é a sua zona de conforto, mas, por exemplo, para você programar um algoritmo de verificação para validar se o número de cartão de crédito está correto ou não, você vai ter que trabalhar com ferramentas matemáticas. Às vezes, as ferramentas matemáticas são simples, tá bom? A divisão de números, calcular o resto de uma divisão, então, as ferramentas matemáticas não são extremamente sofisticadas, a não ser que o problema que você esteja resolvendo seja extremamente sofisticado em matemática. Mas, para a nossa sorte, na maioria das vezes, uma matemática simples do ensino médio resolve a maioria dos nossos problemas. Então, você vai ter que sair dessa zona de conforto. Isso é necessário. Todo mundo consegue beber do hidrante, todo mundo consegue, desde que você tenha coragem, você dê esse salto inicial aqui, e você tenha resiliência para encarar os problemas que você vai ter, para encarar as dificuldades, e estude bastante. Pessoal, olha só, é muito legal quando você está lá dois dias, três dias, tentando fazer um programa funcionar, de repente, bate aquela inspiração e você, agora eu sei, e aí você vai, programa, quando você testa, a coisa funciona, você tem um sentimento de conquista fenomenal. Esse sentimento vocês vão ter que sentir, não tem como eu explicar. Esse sentimento, vocês vão, a primeira vez que vocês tentarem, 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 não conseguirem, de repente, bate aquela inspiração, você senta e consegue, é aquele momento eureca, é aquele momento que te dá uma felicidade, um sentimento de conquista enorme. Todo mundo consegue, não se desesperem. Estatisticamente, dois terços dos alunos que estão fazendo esta disciplina nunca fizeram nada de ciência da computação antes. Essa estatística que vem lá da Universidade de Harvard, da CS50, eu lá na universidade nunca fiz, nunca medi isso, mas, eu sinto que isso é por aí, é mais da metade dos alunos que chegam na Universidade de Ciência da Computação nunca fizeram nenhum outro curso de computação. Alguns até fizeram alguma coisinha na área técnica, de rádio, técnico de computadores, mas, de computação mesmo, não fizeram. Ok? Então, não se preocupem, neste curso, a gente vai com calma, você vai acompanhando, se dedica, que você vai aprender. Pessoal, e como é que você vai ser avaliado? Como é que você vai saber se você está indo bem ou mal no curso? Bom, você vai ter as suas notas, lá dos autograders, das tarefas de programação, mas o mais importante neste curso é que você não se compare em relação aos seus colegas. você não deve ficar se comparando em relação aos seus colegas. Nossa, que barulhenta passou aqui. O que você vai ter que ver se você foi bem? Você vai se comparar a quando você estava no começo. Você é o seu juiz, você vai falar, poxa, da onde eu entrei na disciplina e da onde eu cheguei, eu avancei, é isso que você vai sentir, você vai ter que se preocupar mais com o seu progresso do que com os seus colegas. Porque sempre tem aquelas pessoas que, isso aqui eu já tenho mais facilidade, isso aqui eu já fiz alguma coisa sobre isso, então, não importa muito onde você está em relação aos seus colegas, mas sim onde você chegou em relação ao que você estava no início. Bom, e como é que é essa disciplina? Como é que a gente montou essa disciplina? A base da disciplina eu já falei em outros vídeos, foi a CS50 lá da Universidade de Harvard. Eu peguei aqui alguma coisinha de minha própria experiência, fiz um acréscimo aqui, peguei algumas coisas da disciplina BJC, que é a The Beauty and Joy of Computing, a alegria e a beleza da computação da Universidade de Berkeley, na Califórnia, aproveitei algumas coisas aqui, aproveitei a disciplina CS10, também de Berkeley, algumas coisinhas aqui, e umas poucas coisas das disciplinas do MIT, a antiga 6.6001, famosa por aquele livro, o SICPE, e a disciplina atual, a 6.0001, eu também trouxe alguma coisa para cá. Então, eu tentei montar essa disciplina tendo como base a CS50, mas temperando, jogando aquele salzinho de outras coisas, de outras disciplinas que são excelentes, para que a gente consiga trabalhar aqui com conteúdos que são necessários para o Brasil e adaptar tudo isso daí para o estudante brasileiro. Como é que funciona a dinâmica do curso? Bom, olha só, em primeiro lugar as aulas, tipo essa que você está assistindo aqui agora, nós estamos na unidade zero, essa é uma unidade de introdução, então a gente sempre vai ter as aulas. essas aulas serão gravadas para quem está acompanhando pela internet e para quem tem aula presencial comigo, eu vou dar o mesmo conteúdo de maneira presencial. Isso aqui vai ser diferente da CS50, onde as aulas que são gravadas são as aulas presenciais. Aqui não, eu estou gravando essas aulas com mais calma e quem está presencialmente comigo na universidade vai assistir basicamente o mesmo conteúdo só que não gravado comigo. Quem tem, quem faz as aulas presenciais vai ter as monitorias semanais. Essas monitorias semanais eu não consigo fazer online para quem está na internet. Entretanto, quando essas monitorias não forem presenciais, se elas forem umas monitorias gravadas, essas monitorias gravadas eu vou disponibilizar o vídeo no site do CR6100B para que todo mundo tenha acesso. Os diários de aprendizagem eles servem tanto para quem está no presencial aqui acho que foi até um erro meu, eu também deveria ter colocado aqui quem está fazendo puramente online. A diferença é que quem está fazendo no presencial me entrega o diário para eu dar um visto. Eu não corrijo, mas pelo menos eu acompanho os alunos que os alunos estão fazendo. A disciplina também vai ter autograders que é para avaliação automática de código. Se você está fazendo essa disciplina publicamente somente pela internet você vai utilizar o autograder da Universidade de Harvard que tem dois softwares que você vai utilizar eu vou explicar isso com o tempo. Você vai utilizar o submit 50 e o check 50. se você está fazendo a disciplina presencial comigo além de você ter que usar esses autograders você vai usar o autograder do computação raiz que é o autolab.computaçãoraiz.com.br Infelizmente este autograder eu não tenho condição de disponibilizar na internet o acesso dele é totalmente restrito não adianta você acessar o site e se cadastrar lá porque você não vai ter acesso a nada aí eu não consigo fazer isso porque sou eu que banco isso então eu não tenho perna não tenho condições de ficar colocando isso à disposição na internet para todo mundo mas você não perde nada se você não tiver o acesso a esse autolab porque você vai ter o acesso ao autograder da Universidade de Harvard então você não precisa de mais nada este outro autolab que este outro autograder são algumas tarefas extras que os meus alunos no curso presencial fazem se você está fazendo isso aqui online pela internet por conta própria não se preocupe você não vai perder nada com isso se você não acessar o autolab também para quem faz o curso aqui não tem jeito é quem faz o curso presencial comigo os alunos estão na universidade eles tem que receber uma nota de aprovação da disciplina na universidade então vão fazer provas essas provas também no ambiente de e-learning lá do computação raiz isso aqui também é um acesso restrito somente os meus alunos presenciais fazem essas provas não tem problema se você está seguindo o curso só por conta própria na internet você vai fazer as tarefas de programação você vai enviar as suas tarefas para a universidade de Harvard a universidade de Harvard vai te dar as notas e você vai seguir por aí somente os meus alunos presenciais vão ter essas outras duas ferramentas e essas mas basicamente por questões burocráticas da avaliação lá na disciplina universitária ok pessoal e quais são as unidades de estudo do curso nós já estamos estudando esta daqui que é a unidade zero a introdução a CR 6100B atenção porque que começa no zero já é a primeira coisa que vocês tem que aprender todo cientista da computação vou até escrever isso daqui todo cientista da computação começa a contar no zero começa a contar no zero já fiquem com isso na cabeça cientista da computação começa a contar do zero ele não conta a partir de um conta sempre a partir do zero isso facilita uma série de programações vocês vão ver que quando a gente for desenvolver um algoritmo for desenvolver uma estrutura de repetição de código se você começar a contar do um você vai ter dificuldade a gente sempre começa a contar do zero então nós estamos agora na unidade zero que é essa unidade de introdução onde a gente está fazendo esse passeio geral pela CR 6100B quais são as outras unidades bom a nossa próxima unidade é a unidade que fala sobre os fundamentos da computação depois nós vamos passar sobre uma unidade de programação uma unidade de programação em linguagem C aqui nessa unidade 2 a gente vai trabalhar com uma linguagem de programação visual a scratch nós vamos passar por uma outra unidade para falar sobre arrays o que são essas estruturas vamos passar sobre algoritmos memória estrutura de dados programação python aqui é uma linguagem de programação mais moderna vamos trabalhar com banco de dados vamos trabalhar aqui com programação web vamos trabalhar com frameworks para programação web frameworks vamos ter uma unidade de tópicos especiais a ideia desses tópicos especiais é que você se prepare para fazer o projeto final da disciplina agora olha só eu coloquei uma barra horizontal essa barra horizontal está aqui por um motivo essas unidades daqui todas essas unidades elas são as unidades originais da CS50 eu só quebrei aqui algumas unidades não segui exatamente o mesmo formato da CS50 original porque eu falei eu adaptei a disciplina para os alunos brasileiros incluir mais coisas então a gente vai seguir um ritmo mais lento tem uma teoria mais aprofundada então são as unidades originais mas com um outro formato um formato adaptado a CS50 termina aqui no projeto final mas para os alunos de cursos de ciência da computação aqui no Brasil eu acredito que vale a pena a gente falar sobre esses outros quatro tópicos sobre esses outros quatro conteúdos um conteúdo sobre linguagem de programação um conteúdo sobre computação gráfica e inteligência artificial que é o bambambam hoje da moda e por último uma unidade bem mais teórica que fala sobre teoria da computação com isso com todas essas 17 unidades de estudo na realidade 18 que a gente começa a contar do zero com todas essas 18 unidades eu acredito que você vai aprender você vai ter um conhecimento global sobre o que é ciência da computação passando rapidamente por essas unidades na unidade 1 que é a unidade de fundamentos da computação nós vamos entender como que os cientistas da computação encaram a resolução de um problema eu tenho um problema tenho que trabalhar esse problema para chegar numa solução vocês vão ver que esse esquema geral de resolução de problema onde eu tenho um problema alguma coisa que resolve esse problema um passo a passo que resolve esse problema e eu tenho o chego na solução na realidade é o grande esquema da ciência da computação então nessa unidade 1 nós estamos na unidade 0 a unidade de introdução na unidade 1 que é a próxima unidade nós vamos falar sobre os fundamentos da computação aqui nós vamos fazer um tópico muito especial sobre pensamento computacional que é como o cientista da computação pensa na unidade 2 a gente vai aprender os fundamentos da programação só que nós não vamos utilizar nenhuma linguagem de programação textual nós vamos utilizar uma linguagem visual de programação nós vamos utilizar uma linguagem chamada de scratch o scratch é uma linguagem criada pelo MIT onde a gente faz a programação arrastando blocos aqui tem um bloco aqui de programação eu arrasto esse bloco para cá vou arrastando esses blocos de programação para cá e eu vou criando o meu programa pessoal isso parece de criança na realidade ele foi feito para criança mas com isso aqui a gente consegue estudar a fundo os fundamentos da programação se você entender esses fundamentos da programação nessa linguagem que é mais visual é mais fácil de programar depois é fácil você transferir esse conhecimento dos fundamentos para uma linguagem textual a gente vai sair dessa linguagem visual e passar para uma linguagem textual além do Scratch que vai ser a nossa base nós vamos dar uma olhada no Snap Snap também é uma outra linguagem visual de programação o Scratch foi criado pelo MIT e o Snap foi criado pela Universidade de Berkeley com base no MIT o Snap oferece algumas coisas que o Scratch não tem então a gente vai estudar o Scratch e algumas coisinhas dos fundamentos da programação que o Scratch não me permite porque ele não tem nós vamos ver no Snap depois que a gente estudar os fundamentos na programação naquela linguagem visual arrastando blocos de programa nós vamos aí sim estudar os mesmos fundamentos em uma linguagem de programação real na linguagem C que é uma linguagem que foi criada no comecinho da década de 70 por Dennis Rich para a programação do Unix é uma linguagem extremamente poderosa foi na realidade a pai de diversas outras linguagens de programação e quem programa em C tem uma visão muito profunda do funcionamento interno das coisas no computador então você ganha bastante tendo um conhecimento da linguagem C isso aqui você não precisa se preocupar se você não está entendendo nada disso isso aqui é só uma ilustração do tipo de programa que você vai começar a fazer na unidade 3 quando a gente for estudar a linguagem C depois a gente vai passar para a unidade 4 onde nosso objetivo principal é aprender sobre arrays e strings mas além disso nós vamos estudar mais a fundo em mais detalhes um processo chamado de compilação que é pegar o meu programa que é um texto e converter esse programa em algo que o computador consiga roubar em algo que o computador consiga executar nós também vamos aprender o processo de debug que é o processo de eliminação de erros do programa aqui tem uma curiosidade isso aqui na década de 40 a equipe que estava trabalhando no computador Mark 1 lá na universidade de Harvard detectou que o computador não estava funcionando quando eles foram perceber tinha uma mosquinha em um relay eletromecânico lá então o pessoal que estava lá na época anotou que o primeiro caso real de um bug no computador a gente vai trabalhar para aprender a debugar a tirar os erros do programa isso na unidade 4 opa passei aqui na unidade 5 nós vamos falar sobre algoritmos algoritmos são as receitas que nos permitem resolver um problema aqui está um exemplo de um problema computacional famoso é o problema da ordenação o que é o problema da ordenação olha dado uma sequência de números eu tenho aqui uma sequência de números essas barras aqui estão indicando a magnitude do número então eu tenho aqui 75 57 28 eu tenho aqui o número 1 outro número 1 aqui qual é o problema da ordenação o problema da ordenação é colocar esses números em ordem crescente ou decrescente geralmente em ordem crescente como que eu faço dado um conjunto de números desse aqui que está em uma ordem completamente aleatória como que eu faço para ordenar isso bom eu estou vendo aqui que tem dois números 1 tem um número 1 aqui tem um número 1 aqui bom eu vou ter que colocar aqui 1 e 1 e agora o próximo eu teria que passar deixa eu ver aqui acho que eu tenho 6 aqui e um 7 aqui então 1, 1, 6 e 7 eu consigo fazer isso porque eu passo os olhos aqui eu estou vendo quais são os números mas como que você ensina o computador a ordenar isso então existem algoritmos existem receitas de bolo nós vamos ver o que que são essas receitas de bolo mais lá na frente onde a gente consegue ensinar o computador a fazer este tipo de coisa a pegar um conjunto de números bagunçados e ordenar nós vamos estudar um pouquinho sobre complexidade de algoritmos e um tipo especial de algoritmo chamado algoritmo recursivo nós vamos ver isso lá na frente não precisa se preocupar agora na unidade 6 nós vamos trabalhar com a memória do computador nós vamos entender a fundo em como que a memória do computador é dividida quais as partes da memória arquitetura da memória porque a gente tem que aprender a usar um conceito extremamente poderoso que é o conceito de ponteiros vocês vão ver que a memória do computador ela é como se ela fosse uma caixinha de correio ela é um local para armazenar coisas e toda caixa de correio não tem um endereço rua tal número tal a memória é como se fosse milhares de caixas de correio com um determinado endereço e dentro dessas milhares de caixas de correio você consegue armazenar alguma coisa nós vamos entender a fundo como é o funcionamento da memória para poder aprender diversos tipos de alocação de variáveis como que eu gravo dados lá e como o que pode dar errado o que pode dar errado aqui no uso da memória todo mundo já passou raiva em alguma vez com computação você estava lá fazendo alguma coisa trabalhando escrevendo um documento lá no processador de repente dá uma tela azul de repente buga tudo programa trava isto aí pode ser erro de memória algum programador fez alguma coisa errada seu programa acessou uma área de memória acessou uma caixa de correio dessa daqui que não deveria e o programa bugou o programa falhou isso ocorre diversas vezes em diversos programas a gente vai aprender a evitar esse tipo de erro na unidade 6 na unidade 7 nós vamos trabalhar com estruturas de dados mais avançadas na unidade 6 a nossa única estrutura para guardar dados para guardar informações era uma caixinha de correio uma célula de memória mas isso só não basta eu preciso ter estruturas de dados que consigam armazenar mais informações como é que eu armazeno aqui uma agenda telefônica uma agenda telefônica eu vou pegar aqui e botar milhares de caixinhas de correio milhares de células de memória isso fica uma coisa meio não eficiente então a gente utiliza estruturas de dados passou outra moto barulhenta aqui a gente utiliza estruturas de dados especiais para armazenar dados essa aqui é uma estrutura de dados especial chamada hash table não precisa se preocupar com isso aqui agora mas olha só eu tenho diversas caixinhas de memórias aqui onde eu posso armazenar dados e repara o seguinte a primeira caixinha são para as pessoas com letra A a segunda provavelmente com letra B a terceira com letra C e por aí vai até chegar na última caixinha para as pessoas que começam com a letra Z agora repara quando eu tenho pessoas com a mesma letra esta caixinha na realidade está apontando para uma lista de pessoas que começam com a mesma letra essa estrutura é chamada de hash table então aqui a gente vai aprender quais são as estruturas de dados para armazenar informações que eu quero trabalhar no computador na unidade 8 a gente vai migrar para Python até aqui na unidade 7 a gente ainda estava trabalhando na linguagem C a partir da unidade 8 nós vamos ligar para uma linguagem mais moderna chamada Python a linguagem Python ela tem uma série de benefícios em relação a C a sintaxe dela é mais fácil ela é mais fácil de escrever é mais fácil de ler o código mas ela é uma linguagem de mais alto nível então às vezes para você entender exatamente o que ela está fazendo por baixo dos panos fica difícil se você entendeu isto daqui que é a linguagem C fica fácil para quando você mudar para a linguagem Python você entender o que é esta linguagem está fazendo eu vou sair disso daqui essas sete linhas aqui que eu preciso para imprimir um olá mundo passar para uma linha para imprimir o olá mundo em Python é uma linguagem mais moderna é uma linguagem mais fácil de escrever e muito poderosa mas para que realmente eu entenda o que que Python está fazendo por baixo dos panos eu preciso ter estudado a linguagem C na unidade 9 nós vamos trabalhar com uma ferramenta que hoje é fundamental para o mundo inteiro funcionar são os bancos de dados você vai ver que não adianta eu usar planilhas eletrônicas para armazenar grandes bancos de dados não vai funcionar na realidade os bancos de dados eles funcionam porque eles são baseados em uma estrutura de dados especial que me permite fazer inserções e buscas rápidas de informação a gente vai aprender a linguagem SQL que é a linguagem para fazer inserções e buscas em bancos de dados na unidade 10 nós vamos começar a entender como a internet funciona e como fazer programação para a internet nós vamos entender como que o HTML funciona que é a linguagem que mostra as páginas da internet para a gente nós vamos entender o que que o CSS é que é uma coisa que me permite embelezar a página da internet não só isso tá mas eu posso usar quando a CSS foi criada a primeira vez foi para me permitir criar destaques em alguns elementos da página e a gente vai aprender uma linguagem extremamente famosa e muito utilizada hoje em dia que é a linguagem JavaScript JavaScript nós vamos aprender programação web com a linguagem JavaScript depois disso a gente vai passar a utilizar frameworks nós vamos usar o framework Flask que é uma coisa que me permite criar aplicações e sites na internet utilizando a linguagem com a linguagem Python o framework Flask que me permite criar aplicações web utilizando Python posso integrar JavaScript também pode a gente vai ver como isso é feito através do framework Flask na unidade 12 nós vamos ver alguns tópicos especiais a ideia dessa unidade 12 é que você aprenda algumas ferramentas que são úteis para o seu projeto final então nós vamos trabalhar aqui com o GitHub que é um sistema de controle de versões de código não se preocupe se você não sabe o que é isso ainda nós vamos trabalhar com o Visual Studio Code agora de forma offline tudo que a gente fez até a unidade 11 nós utilizamos uma ferramenta online para programar o Visual Studio Code da CS50 que é uma aplicação web e aí você vai aprender como utilizar essa ferramenta no seu desktop para que você tenha maior liberdade na hora de construir o seu projeto final nós vamos dar uma olhadinha na linguagem Lua que é uma linguagem de programação criada aqui no Brasil lá no Rio de Janeiro que é extremamente utilizado hoje em dia para o projeto de games para o desenvolvimento de games existem alguns outros tópicos especiais não vou ficar citando aqui agora vou entrar na unidade 12 essa é a ideia que você aprenda alguns tópicos para te permitir criar o seu projeto final o projeto final é o que? você decide você com base em tudo que você aprendeu da computação você vai escolher o seu próprio projeto e você vai partir do zero e vai programar o seu projeto final isso aqui é a parte mais interessante da disciplina você vai ver que programar é a parte mais difícil a parte mais difícil na maioria das vezes é você escolher o problema certo que você quer resolver alguns alunos passam dias e não conseguem definir o projeto eles não conseguem achar um problema para que ele resolva para que crie alguma coisa isso faz parte do seu aprendizado também então a unidade 13 é a unidade de desenvolvimento do seu projeto atenção aqui acaba o conteúdo original da CS50 claro que vai ter um monte de adição aqui mas teoricamente aqui acaba a matéria de introdução à ciência da computação da CS50 mesmo assim eu vou acrescentar mais coisas ainda nós vamos acrescentar uma unidade 14 que fala sobre linguagens de programação eu acredito que é importante no curso introdutório de computação você ter uma noção pelo menos do ambiente das linguagens de programação você já vai ter visto várias você vai ter visto C Python JavaScript Lua HTML não é bem uma linguagem de programação é uma linguagem de marcação você vai ter visto SQL você já vai ter visto algumas linguagens mas é importante que você saiba se situar na grande diversidade de linguagens de programação vocês aqui vão ver que existem linguagens de programação de um certo tipo de outro tipo isso é o que nós vamos ver na unidade 14 na unidade 15 nós vamos falar um pouco sobre computação gráfica porque é uma coisa que eu acredito que é importante hoje em dia na unidade 16 nós vamos falar sobre inteligência artificial que é hoje o xodó em todo mundo só fala inteligência artificial o chat GPT o BARD todo mundo quer saber como isso funciona então a gente vai discutir sobre inteligência artificial nessa unidade e a unidade 17 aqui é uma unidade mais teórica para a gente encerrar o assunto do nosso curso de introdução a gente vai dar uma passada geral sobre a teoria da computação talvez vocês não reconheçam essa foto mas essa foto é de Alan Turing um matemático que lançou grandes bases para a ciência da computação nós vamos ver aqui o que é computação o que é esse negócio e o que significa isso a fundo aí nós vamos entrar na parte da teoria depois de tudo isso ainda não acabou porque a gente vai ter infinitas outras coisas mas aí é o futuro nessa disciplina a gente escolheu essa visão geral mas mesmo assim nessa visão geral ficou muita coisa de fora a gente não vai falar sobre sistemas operacionais na realidade a gente vai falar um pouquinho porque nós vamos falar sobre o sistema operacional Linux mas nós não vamos estudar sistemas operacionais a fundo nós não vamos falar nada sobre redes de computadores apesar de que na unidade de web você vai aprender um pouco como funciona a internet mas a gente não vai focar em redes nós não vamos falar sobre arquitetura de computadores nós não vamos falar sobre o funcionamento dos compiladores vocês vão usar os compiladores não se preocupa se você ainda não sabe o que é isso mas vocês vão usar mas nós não vamos estudar isso em detalhes nós não vamos falar sobre engenharia de software não vamos falar muito sobre análise de dados e mais um monte de uma infinidade de coisas aqui que ficaram de fora o que você pode ter certeza absoluta é que se você fez essa disciplina CRB se você fez os diários de aprendizagem se você estudou por conta própria se você fez todas as tarefas de programação os exercícios os laboratórios os pssets se você enviou os pssets para o autograder da universidade de Harvard ou para o autolab lá do computação raiz no caso dos meus alunos presenciais você vai ter aprendido e vai estar totalmente preparado para estudar tudo isso daqui por conta própria você vai conseguir caminhar por conta própria mesmo que você depois não faça outra disciplina de computação você vai ter aprendido como projetar e implementar soluções computacionais para os problemas do dia a dia em diversas áreas do conhecimento humano principalmente aquelas áreas que mais te interessam não se preocupe é difícil é muita coisa mas todo mundo consegue e você seguindo aqui se dedicando tendo resiliência você vai estar totalmente preparado para o futuro bom pessoal era isso aí que eu queria passar nessa primeira nossa unidade de estudo uma unidade de introdução a CR6100B espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima unidade e nos próximos vídeos tchau tchau obrigado